Agora dos bandidos que roubaram carro, mas não conseguiram ir muito longe, isso foi na Várzea. Isso porque o rastreador do veículo bloqueou o sistema de combustível, a vítima acabou chamando a polícia e com a ajuda de populares, esse criminoso foi detido. Acompanhe. O assalto aconteceu na P-05, no bairro da Várzea, no Recife, no fim da manhã. O motorista de 38 anos estava nessas imediações da P-05 quando foi abordado por Edilson Francisco Gomes, de 38 anos, conhecido como Tito. O Edilson o abordou com arma de fogo calibre 38, anunciando o assalto e levou a Kombi, que estava com o motorista, com tudo que tinha dentro. O motorista nem hesitou, entregou. Mas o Edilson não conseguiu ir muito longe, não. Alguns metros à frente, o rastreador do automóvel bloqueou o veículo e aí não deu para ele. Como o motorista sabia que isso ia acontecer, assim que ele foi assaltado, ele pediu ajuda à população, começou a chamar a polícia e acabou que o Edilson foi preso. Quando ele estava passando pela frente do Caxangá Golf Club, o carro cancelou o aporte de combustível e aí o carro parou. O próprio motorista da Kombi havia pedido ajuda de populares para seguir o carro, porque ele sabia da existência desse dispositivo. E aí, quando chegaram próximo do Caxangá Golf Club, ainda visualizaram o autor tentando se abadir do local, com arma de fogo. Momento aí em que ele foi rendido por um policial civil aqui da nossa delegacia, que estava por acaso passando no local. Então ele efetuou a prisão, ele foi surpreendido com arma de fogo, um revólver 38 com cinco munições intactas, com dois celulares, sendo um da vítima, um cordão de prata também de propriedade da vítima e além de uma carteira com certa quantidade de dinheiro. Tudo indica que seja do próprio autor. Edilson já foi preso uma vez, condenado por roubo qualificado há sete anos e quatro meses de prisão. Recebeu a prisão domiciliar no mês passado, mas voltou a praticar o mesmo crime. Está sendo autuado o flagrante por roubo qualificado, está sendo encaminhado a audiência de custódia, onde o juiz de direito vai decidir se decreta a prisão preventiva do autuado ou se relaxa o flagrante mediante concessão de fiança, liberdade provisória. Mas nós acreditamos que diante do histórico criminal do acusado, a sua prisão preventiva seja decretada, até porque é essencial para evitar que ele volte a praticar delitos dessa natureza.